O que é isso? O que é isso? Eu quero só você Estava cansado De me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas Vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero em fundo Lá na emoção Ser teu coração Solta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Só você Eu quero só você Quero só você Só você Estava cansado De me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero em fundo Lá na emoção Ser teu coração Solta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você E assim você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Obrigado.